É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho, eu sei que eu poderia fumar muito mais, e ele despirocou e eu sempre falo, mano, é normal, vai chegar algum momento que ele vai voltar pra realidade e fica de boa, às vezes é normal o cara dar uma, ah, não sei, às vezes tem uns que voltam não, hein, não, a maioria não volta, porque assim, o que mais me causa, mais me trazia medo, digamos assim, e o que eu converso com algumas pessoas próximas minhas que tem fama também, é um processo do não, é muito difícil a gente receber não das pessoas, e isso faz muito mal. Minha mãe fala que o não educa. Pra gente, o não educa, cara, entendeu? Então, tipo, faz, por exemplo, sei lá, é muito difícil, hoje eu recebo um não, as pessoas falam, não, Fred, você não vai fazer isso. Por exemplo, se você tomasse o não, você ia ficar, tipo, então, mas eu tomei um não, eu tomei um não tem uns três anos, assim, então, tipo, eu entrei no desimpedido, então foi sim, 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 durante, sei lá, dois anos, aí teve uma hora que eu tomei um não, eu falei, mano, como assim não? Pô, fazia tempo que eu não tomava esse não, e eu aprendi, falei, ah, mas ao mesmo tempo que me falaram um não, eu também posso começar a falar não, e isso também me fez bem, tanto receber o não, quanto começar a falar o não pras pessoas também, entendeu? Porque eu me coloquei em primeiro lugar, então, mano, eu sempre queria fazer tudo, queria estar em todas as viagens, queria estar em todos os eventos, eu tava começando a pirar. Você acha que vai ser que você ocultar a pessoa? É isso, tava começando a ficar, mano, tem hora que eu pego e falo, pô, desculpa, tal, mas não, entendeu? Então, realmente, o não educa. Tanto pra mim, então, as pessoas, conforme elas vão ficando famosas, por mais que ela esteja errada, as pessoas têm, eu acho que têm receio de falar pra elas que elas estão erradas, entendeu? Já o meu time, acredito que não, não tem esse problema, entendeu? Você fala, não, mano, você tá viajando, você não tem que fazer esse bagulho, você não tem que gastar tanto com isso, não tem que fazer tanto com aquilo, mas eu acho também que não dou todo esse trabalho pra eles. É que a gente tá muito por aparência também, né, mano? Tipo assim, não que a gente tá fazendo por aparência, mas a gente vive da aparência, então a gente, às vezes eu achando que, caralho, eu vou falar não pra um bagulho que realmente eu não quero, mas vai parecer que eu sou mó cuzão. Mas eu só não curto essa parada, tá ligado? Então, assim, eu ando usando um termo, uma expressão que é a parte mais legal de ser adulto é você poder ser sincero, entendeu? Porque você fala, caralho, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver comigo, ou você fala, pô, eu acho que vai ser muito legal por conta disso, eu acho que vai ser muito legal por conta daquilo. Então, quanto mais você for claro com as pessoas, maiores são as chances das coisas acontecerem, entendeu? Porque, por exemplo, se eu tiver um preconceito sobre você, ficar pensando em alguma coisa e tal, não sei o que, eu falo, pô, mano, o Igão, pô, não gostei disso que ele fez. Aí você vai e faz uma atitude, sei lá, parecida e tal, eu já vou tá... Martelana. O meu pensamento já vai ter sido contaminado por um outro que eu não resolvi com você, entendeu? Então é muito mais fácil, sei lá, pô, Igão, aconteceu uma situação ali e tal, que não sei o que, que eu acho que eu não gostei e tal, pô, e aí, como é que tá? Se você fala, não, mano, você entendeu errado e tal, isso é uma parada que eu uso hoje pro meu relacionamento, entendeu? Por exemplo, tinha coisa que nos meus outros relacionamentos, eu não tinha coragem de falar pra minhas minas, tá ligado? Falar, tipo, mano, nossa, acho que eu tô pensando, pô, não quero, sei lá, trombar sua mãe. Eu ia lá e fazia, sei lá, obrigado, exato, entendeu? Eu fazia obrigado e aquilo ia me gerando um negócio ruim. Agora, pede só, tipo, mano, você pode ir, você, porque eu tô suave, quero fazer outros bagulhos, eu não quero fazer nada. Mas a gente tem que ousar também pra não saber, tipo, porque às vezes a gente relaxa, aí a gente vai estar sempre falando não. Aí, eu falo, caralho, mano, eu não quero fazer nada também. É, mas o foda é quando você começa, quando você aprende a dar ou não, eu também aprendi, mas eu dava tudo sim, e você começa a fazer job, começa a fazer favor, começa a fazer tudo de um jeito merda, e você fica reclamando, mas é porque você não quer fazer o bagulho. Então, você cansa de falar sim, porque você fala, mano, caralho, direto, você fecha a som, fecha alguma coisa, você fala, caralho, não tô gostando de fazer esse bagulho, mas tá fechado. Se eu falar assim não, eu não ia precisar ficar fazendo essas coisas que eu não quero, tá ligado? Então, é muito bom falar não, mano, você evita muita merda.